A Fórmula dos Três Passos para a Atração Consciente Primeiro passo. Identifique o seu desejo. Peça. Parece fácil, não é? De um modo geral, as pessoas não são muito boas quando se trata de saber o que querem. Entretanto, sabem perfeitamente identificar o que não querem. Nesta etapa, você vai aprender por que saber o que você não quer vai ajudá-lo tanto. Segundo passo. Dê atenção ao seu desejo. Acredite. A lei da atração vai lhe dar mais daquilo a que você dedica atenção, energia e concentração. Esta etapa vai ensiná-lo a fazer apenas isto, simplesmente aprendendo a escolher suas palavras. Terceiro passo. Permita. Receba. Você está se perguntando por que não realiza seus desejos. A rapidez com que os seus desejos se concretizam dependem da sua maior ou menor capacidade de permitir. Esta é a etapa mais importante. Primeiro passo. Identifique o seu desejo. Peça. O primeiro passo para fazer com que a lei da atração trabalhe em seu benefício é ter clareza a respeito do que você quer. O desafio, porém, é que a maioria das pessoas tem dificuldade em saber o que quer, mas todos identificam facilmente o que não querem. Na verdade, saber o que você não quer é uma coisa boa. Como vai descobrir nesse capítulo, saber o que você não quer vai se tornar uma ferramenta muito útil. O que é a oposição? A oposição, tal como se aplica a lei da atração, é qualquer coisa de que você não gosta, que não lhe parece agradável, ou que deixa você num estado de espírito negativo. No momento em que você identifica algo em sua vida que parece ser uma oposição e passa um bom tempo se queixando disso, falando a esse respeito ou declarando que não quer isso, você está emitindo vibrações negativas. A lei da atração vai responder, então, a sua vibração negativa, dando-lhe mais dessa mesma oposição. A oposição pode ajudar? Pode. Ao observar a oposição e identificá-la como algo que não quer, você verá com mais clareza o que quer. Apenas pergunte a si mesmo. Então, o que eu realmente quero? Em outras palavras, você pode usar a oposição para adquirir mais clareza quanto ao que você quer respondendo a essa pergunta. Pense, por exemplo, no seu primeiro namorado ou namorada. É provável que você não esteja mais com essa pessoa e que desse relacionamento você guarde apenas uma lista de coisas de que não gostava. Essa é a sua lista de oposições. É essa lista que vai ajudá-lo a perceber mais claramente o que você quer de um relacionamento, por exemplo. Reflita por um instante. Observar a oposição é essencial, porque isso o ajuda a ver mais claramente o que você quer. Por que é importante identificar a oposição? Você tem a experiência da clareza sempre que observa a oposição em sua vida. Imagine que está andando de carro com o seu melhor amigo, que insiste em ficar trocando as estações do rádio. Por um breve instante, o rádio fica sintonizado numa estação de música heavy metal, coisa que você odeia. E com isso, você começa a ficar irritado. Depois de 5 segundos dessa música, você diz consigo mesmo. O carro é meu e não vou ouvir isso nem por mais um segundo que seja. Então estende a mão e muda para sua rádio favorita, que toca a música pop. No mesmo instante, você se sente mais feliz e mais relaxado. Viu como foi fácil perceber o que você gosta só de reparar no que não gosta? Em outras palavras, a sua oposição lhe propiciou clareza. Uma vez que a lei da atração está sempre respondendo a sua vibração, seja ela positiva ou negativa, é importante tratar imediatamente de desviar sua atenção daquilo que você não quer, a oposição, e redirecioná-la para aquilo que você quer, clareza. Uma forma eficaz de identificar o que você realmente quer quando tem a experiência da oposição, é perguntar a si mesmo. Então, o que eu realmente quero? Reflita por um instante. Observe o quanto antes a oposição, perguntando-se. Então, o que eu realmente quero? A chave para conseguir o que você quer, sem ficar empacado pensando no que não quer, é observar o quanto antes a oposição. Só você pode decidir quando fazer isso. Para algumas pessoas, vivenciar a oposição num relacionamento é algo que pode levar anos. Para outras, a oposição é observada num curto espaço de tempo. Elas podem decidir terminar um relacionamento no primeiro encontro, por exemplo. Repare que quando você vivencia a oposição com relação a cheiros, sons ou gostos, a sua tolerância é mínima. Pense nessas perguntas. Por quanto tempo você ficaria sentindo um cheiro ruim? Por quanto tempo você ficaria ouvindo uma música que não lhe agrada? Por quanto tempo comeria algo que tenha gosto ruim? Nesses casos, você está observando instantaneamente a oposição e transformando-a rapidamente em clareza. Há, portanto, umas poucas áreas de sua vida em que você pode levar muito tempo para observar a oposição e são elas relacionamentos, saúde, finanças e carreira. Em geral, quanto menos tempo você gastar dedicando sua atenção, sua energia e sua concentração à oposição, melhor. O processo para obter clareza através da identificação da oposição que você está aprendendo neste livro vai ajudá-lo nesse sentido. A sua meta é limitar a oposição em todas as áreas da sua vida. É bom se sentir bem em todas as áreas da vida. Isso parece egoísmo? Não devemos confundir egoísmo com o cuidado consigo mesmo, algo extremamente necessário e benéfico. Você se cuida em relação ao que come? Você se cuida em relação aos cheiros que sente? Você se cuida em relação ao que veste? Você se cuida em relação ao que ouve? Eu estou encorajando a cuidar de si mesmo, a prestar atenção naquilo que faz você se sentir bem em todas as áreas da sua vida, especialmente em sua carreira, suas finanças, sua saúde e seus relacionamentos. Nessas quatro áreas, as pessoas tendem a experimentar inúmeras emoções negativas e a observá-las por um longo tempo, em muitos casos, por anos. Reflita por um instante. Identifique o que faz você se sentir bem e preste mais atenção nisso. O processo para obter clareza através da oposição O processo para obter clareza através da oposição vai ajudá-lo a ter uma noção mais precisa dos seus desejos. Eis aqui algumas áreas importantes da sua vida em que a clareza é altamente benéfica. Carreira Finanças Relacionamentos amorosos Amizades Relacionamentos profissionais Educação Saúde Vamos examinar, em seguida, dois estudos de caso que ilustram o processo para obter clareza através da oposição. Depois de ensinar a lei da atração a milhares de alunos, recolhi histórias maravilhosas de pessoas cujas vidas se transformaram a partir desse trabalho. O fato de ver a história de outra pessoa impressa no papel efetivamente faz com que esta ferramenta adquira vida. Incluí, portanto, dois estudos de caso que representam duas áreas comuns as quais as pessoas aplicam a lei da atração para obterem mais daquilo que querem. A história de Janice vai lhe mostrar como os três passos identificar o seu desejo, dar atenção ao seu desejo e permitir podem funcionar atraindo um relacionamento ideal. A história de Greg se refere a outra questão bem difícil para muita gente dinheiro. Janice, aplicando a lei da atração aos relacionamentos Janice, de 34 anos, está cansada e frustrada porque sempre se interessa pelo cara errado. Ela se queixa dizendo que atrai homens que não estão disponíveis, que são insensíveis e que raramente fazem dela a prioridade de suas vidas. Janice decidiu usar a lei da atração para atrair o relacionamento que lhe parecia ideal. Começou o processo de atração consciente com o primeiro passo, a identificação de seu desejo e usou o exercício para obter clareza através da oposição. Dê uma olhada no exercício de Janice. Ela conseguiu fazer uma longa lista de oposições, lembrando um certo número de relacionamentos anteriores e pensando em tudo o que não gostava, oposição, nestes relacionamentos. Oposição, coisas de que não gosto, lado A. Homem controlador, que não sabe ouvir, que não é carinhoso, que não liga para o que penso ou como me sinto, que não é sociável, que não gosta de viajar, que fica sempre me apressando, que toma decisões sem me consultar, que não gosta de cinema ou de sair para dançar. Janice fez a sua lista de oposição no lado A. Durante este exercício, lembrou-se de três namoros anteriores e levou uns dois dias para fazer a lista. Mais tarde, perguntou a si mesmo, então, o que eu realmente quero? Em seguida, fez uma lista das coisas de que gostava num homem. Coisas de que gosto, lado B. Homem flexível, equilibrado, que é ótimo ouvinte, que é carinhoso e sensível, que pergunta o que acho e como me sinto em relação às coisas, que gosta de encontrar meus amigos e se diverte com eles, que gosta de sair, adora viagens curtas ou longas, gosta de aventura e de explorar lugares novos junto comigo, que é paciente e deixa as coisas acontecerem no seu tempo, que pede minha opinião na hora de decidir alguma coisa, que gosta de teatro, cinema, adora música ao vivo, se divertir e sair para dançar. Janice leu cada um dos itens de sua lista e se perguntou, então, o que eu realmente quero? Depois de escrever a resposta no lado B, ela riscou a oposição correspondente no lado A. Neste exemplo, selecionamos nove itens da lista de Janice. Esse exercício é mais eficaz quando você inclui o maior número possível de itens na sua lista de oposições, entre 50 e 100 itens. Quanto mais oposições você conseguir identificar, mais clareza poderá gerar. A história de Greg Aplicando a lei da atração à situação financeira Greg, de 27 anos, mal consegue fechar as contas no fim do mês. Está sempre se queixando de que dinheiro não dá para nada. Na verdade, ele diz que anda estressadíssimo com sua situação financeira. Ele é consultor comercial autônomo e vem efetivamente tendo dificuldades em conseguir clientes e mantê-los. Decidiu, então, usar a lei da atração para atrair a situação financeira ideal. O processo de atração consciente começa com o primeiro passo, a identificação de seu desejo, utilizando o exercício para obter clareza através da oposição. Dê uma olhada no exercício de Greg. Lembre que, no exemplo de Greg, incluímos um total de 10 itens na lista de oposições. Esse exercício é mais eficaz quando você acrescenta o maior número possível de itens à sua lista de oposições, entre 50 e 100 itens. Quanto mais oposições você conseguir identificar, mais clareza poderá gerar. Exercício para obter clareza através da oposição. Greg, minha situação financeira ideal. Oposição Coisas de que não gosto Ladoar O dinheiro não dá. Há sempre contas a pagar. Mal consigo fechar o mês. Não posso comprar nada que eu queira. Não sei ganhar dinheiro. Nunca tenho dinheiro suficiente para nada. Acabo sempre recebendo a mesma quantia. Na minha família, o dinheiro nunca vem fácil. É sempre uma luta pagar o aluguel. Dinheiro é uma coisa que me deixa estressado. Greg fez a sua lista de oposições no lado A. Lembrou-se dos detalhes de sua situação financeira no ano anterior e levou duas horas para fazer essa lista. Ele poderia ter levado dias para completá-la, se quisesse. Mais tarde, perguntou a si mesmo. Então, o que eu realmente quero? Em seguida, fez uma lista das coisas de que gostava numa situação financeira ideal. Coisas de que gosto Lado B Há dinheiro em abundância. Sempre pago as contas rapidamente e com facilidade. Sempre tenho dinheiro sobrando. Sempre tenho dinheiro para comprar tudo o que quiser. Tenho uma entrada de dinheiro constante vindo de várias fontes. Ganho prêmios, presentes e brindes com frequência. Aumento constantemente a quantidade de dinheiro que recebo de fontes conhecidas e desconhecidas. O dinheiro chega fácil às minhas mãos. Pago o aluguel com facilidade, já que sempre há dinheiro. Minha relação com o dinheiro é muito boa. Greg leu cada um dos itens de sua lista e se perguntou Então, o que eu realmente quero? Depois de escrever a resposta no Lado B, ele riscou a oposição correspondente no Lado A. Faça o exercício para obter clareza através da oposição. Escolha uma área de sua vida que você gostaria de modificar. De um lado, liste todas as coisas que o estão perturbando neste câmbio. Por exemplo, se você está fazendo uma lista de oposições com relação à sua carreira, ela pode incluir A carga horária é muito grande ou O salário é muito baixo. Você pode perfeitamente pensar em empregos antigos para construir a sua lista. Leve o tempo que for preciso para fazer sua lista de oposições. Lembre-se de que incluir mais itens em sua lista vai lhe proporcionar mais clareza. Sugiro que inclua de 50 a 100 itens. Passe alguns dias trabalhando nessa lista para ter a certeza de que pensou em todas as possibilidades de oposição efetivamente importantes. Quando tiver terminado de fazer essa lista, leia cada item e pergunte a si mesmo Então, o que eu realmente quero? E com as respostas, faça uma nova lista ao lado dessa. Graças à utilização do exercício para obter clareza através da oposição, você compreenderá melhor o que realmente quer clareza do desejo, listando aquilo que você não quer oposição. Depois que tiver obtido clareza, simplesmente risque o item correspondente da lista das oposições. Encerrando o primeiro passo, identifique o seu desejo, peça. Você completou o primeiro passo da atração consciente, a identificação de seu desejo. Aqui está um resumo dos temas tratados neste capítulo. Suas palavras geram uma vibração que tanto pode ser positiva quanto negativa. Quando você usa a palavra não, continua dedicando atenção, energia e concentração àquilo a que está se referindo. Quando se ouvir dizendo não, pergunte a si mesmo, então, o que eu realmente quero? Quando você passa do que não quer ao que realmente quer, as palavras se modificam e quando elas se modificam, sua vibração também se modifica. Você só pode emitir uma vibração de cada vez. Você pode reprogramar sua vibração simplesmente modificando as palavras, lembrando sempre que os pensamentos são feitos de palavras. Oposição é qualquer coisa que não lhe parece agradável. Observe o quanto antes a oposição, sabendo que a lei da atração está sempre respondendo a sua vibração. Use a oposição para ajudar a gerar clareza. Ao construir sua lista de oposições, procure incluir aí o maior número possível de itens. Quanto mais oposições você identificar, mais clareza terá. Lembre-se de que você apenas identificou seu desejo nesta etapa. deve ter se sentido muito bem identificando e pondo no papel o que você quer ou talvez tenha experimentado um sentimento de dúvida. Nos capítulos seguintes, vou ensiná-lo a prosseguir com a fórmula da lei da atração utilizando o segundo e o terceiro passos. Tchau, tchau.